Música Estamos aqui na festa, o Carnaval 2014, é o Banho à Fantasia, reúne um montão de gente E é claro que o pessoal aproveita pra criticar, pra elogiar, pra dar sugestão E hoje, pra começar, aqui pra você que tá assistindo aí Vai conhecer um pouco sobre a Pires Pardinho, aqui desse Carnaval E o pessoal tá aqui, aglomerado, aqui não tem lugar, não tem lugar Realmente a Pires Pardinho tá cheia de gente aqui O que vocês estão reivindicando? Nós queremos cerveja gelada, cachaça, isopor, porque tá ficando muito quente aqui o gole É mesmo? Então tá bom Pessoal, e você, o que você quer aqui? Tá reivindicando o que na cadeia? Cara, a gente tá querendo só qualidade de vida, cachaça e depois a liberdade É isso aí, vamos lá! E não podia faltar nessa festa no Banho à Fantasia aqui, a presença do Papa O Papa também tá reivindicando, tá reivindicando, o que você tá reivindicando o Papa nesse Carnaval? A gente tá reivindicando o ano que vem, eu quero ver se nós conseguimos um patrocinador pro nosso bloco O bloco do Clube da Vírgula Aí é o seguinte, o ano que vem, se alguém quiser patrocinar aí, ó Nós estamos aparecendo na mídia aí, ó Falou? Um abraço pra todos, a bênção do Papa aqui pra todos Quer dizer que a cerveja tá abençoada? A cerveja tá abençoada, cachaça, vodka, whisky Tudo que tiver aí tá abençoado aqui, hein? Ah, essa festa maravilhosa Só falta um patrocinador pra nós E olha, o Papa também tá pedindo o patrocinador Você que tá assistindo, patrocina o pessoal que é show de bola aqui E não para por aqui não, porque a festa tá só começando Aguenta aí, dá uma olhada o que tá acontecendo aqui E é claro que não podia faltar Foi a fantasia aqui, o pessoal da escola de samba aqui O pessoal que gosta de samba E assim, aqui em Paranaguá é desse jeito Olha aqui eu encontro a Fionda Fionda, você é daqui mesmo ou não? Não, eu sou de Curitiba De Curitiba? Todo mundo comenta que o carnaval, pelo menos o pai é fantasia É show de bola, você concorda com isso? Opa, tô gostando, hein? Então tá bom Acho que eu vou sair de tão, tão distante mais vezes Bom, Delizio, hoje está apaixonada, não descruda desse homem Olha, realmente, hoje 16 aninhos Tem que tomar cuidado, né, meu pai? Cuidado, 16 aninhos hoje Sejam felizes então Vamos lá Muitos personagens a gente encontra aqui nessa grande festa Que reúne mais de 3, 4 mil pessoas E é claro que eu não poderia deixar de entrevistar o Zorro Uma figura muito conhecida aqui no nosso litoral E aí, Zorro, o que tá achando esse carnaval? Tá bom? Tá começando bem? Tá bom, muito bom, todo ano eu tô aqui É muito boa, é a melhor festa do litoral do Paraná Você é pegadora, então? Pegamos tudo Isso, tá bom, vamos lá Continuamos aqui, então, na grande festa que acompanha a fantasia em Paranaguá E não tem só fantasia Não tem só o pessoal se divertindo Tem música boa, de primeira Primeiro livro E aí, demônios a garoa O pessoal tocando nessa festa de carnaval E olha só o que eu achei nesse carnaval aqui Se banha a fantasia As combinadas As combinadas são tudo mulherada, solteira Que tá procurando marido, namorado, enfim Tá fazendo o agito E diga uma coisa As combinadas, qual o objetivo das combinadas? Oi? Qual o objetivo das combinadas? Cara, diversão, festa, alegria, descontração e comemorar a amizade aí, unindo a galera do litoral e da capital, é isso E as combinadas, a Kombi, ela é movida álcool ou a gasolina? Álcool, 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 álcool e muita alegria e amizade E agora, a largada da alegria, porque tá começando o carnaval 2014, assim, muita criatividade, muita alegria, muita união, o pessoal se reúne Me diga uma coisa Levaram quanto tempo pra produzir esses carros aí? Dois dias Dois dias? Mas é movida álcool, cerveja, o que que é? Isso aqui é só aguinha, só, né? Que não pode beber e dirigir É isso mesmo, viu? Vamos lá, vamos largar então É um, é dois, vai lá Olha o que eu encontro aqui, a Vera prestigiando Vera, o que você tá achando dessa reunião do pessoal aqui, dessa festa? Bom, essa é uma festa nossa, tradicional dos Parnanguara Eu acho que é uma festa extremamente democrática E que a gente vê, o que a gente mais vê é a liberdade de expressão do povo Parnanguara Aqui eles demonstram realmente o que vai no coração deles Isso é um sucesso, é uma maravilha O Parnanguara por si só já é um povo alegre, feliz E tá aí, ó, tá aí a festa pra todo mundo Todo aquele que chega é bem acolhido, é bem amado Isso é o nosso povo Nosso povo é um povo que ama Assim como eu os amo Parabéns a Parnanguara Estou com o César aqui há mais de 20 anos Esse casal simpático aqui Vocês vão falar um pouco mais do que eles acham desses 20 anos Você acha que vai continuar essa alegria Ou simplesmente vão parar, vão mudar de lugar aqui? Não, não, continuando a alegria Sempre, sempre É só alegria É o momento que nós temos pra festejar a vida Vocês estão assim armados pro carnaval? É que tá a família toda, né? Eu, mãe, pai, filhos e agregados Sejam bem-vindos, boa festa pra vocês E é isso aí, você que assistiu Tenho certeza, se você não veio aqui Você perdeu essa grande festa Até porque tá calor pra caioca Dá calor pra caioca Até porque tá calor pra caioca Tá, tá, irmão, meu Vivazinho, meu Vivazinho, meu E a própria sua transa de mel Rá, zéu Rá, zéu Lá no corredor do borel Rá, zéu Rá, zéu Rá, zéu Rá, zéu